Quase que totalidade das pirâmides do Egito foram construídos com base em uma rocha chamada de vasa. O interessante a respeito dessa vasa é que ela é formada ao longo de milhares de anos a partir do processo de sedimentação de exoesqueletos de minúsculos seres vivos do grupo dos protistas, especificamente protozoários. Pense que as maiores construções da antiguidade são formadas a partir de micro-organismos. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Tatusada querida, olha só, depois de a gente falar de vírus, de bactérias, de cianobactérias, de árquias, de fungos, chegou a vez da gente conversar a respeito do reino protista ou prototista, como algumas pessoas chamam. Os protistas, pessoal, são separados em dois grandes grupos, tá? Nós temos os protozoários, que são o nosso foco da aula de agora, inclusive as aulas subsequentes a gente continua falando deles, especialmente das doenças, e depois a gente tem que falar das algas. Algas que anteriormente eram classificadas como vegetais e que hoje não são mais consideradas vegetais, mas são muito importantes para a gente ter uma boa compreensão, ter base daquilo que vem lá no módulo 5, a botânica. Então vamos lá, vamos falar de protozoários primeiro. Olha só esse nome que legal, protozoários. Zon, do grego, quer dizer animal, e proto quer dizer primeiro. Pessoal, então eles são os primeiros animais? Mal ou menos, tá? Para a biologia a gente só considera animal verdadeiro se ele for multicelular. Então embora, por exemplo, uma esponja seja praticamente uma colônia de protozoários, ela já é uma estrutura multicelular, ou seja, esse ser é um animal. Agora, quando a gente está falando de protozoários, a gente está falando de seres unicelulares que até podem se agrupar em colônias, mas que tem uma fisiologia dependente de cada uma das células. Então não existe um trabalho em conjunto, não existe funções delegadas para essas células de maneira diferente a ponto que elas formem um macro-organismo. São todos micro-organismos. Zon, então por que protozoários são chamados de primeiros animais? Porque eles têm uma fisiologia muito semelhante aos animais. Bem provavelmente foram eles que deram origem aos animais. Existe uma ancestralidade entre esses seres. Fisiologicamente, um animal para poder sobreviver vai precisar capturar algum tipo de fonte de nutriente, vai ter que fazer trocas gasosas, isso quer dizer pegar oxigênio e liberar gás carbônico, vai ter que eliminar excretas nitrogenados, que são naturais de qualquer tipo de animal. Todos os animais produzem excretas nitrogenados, que são tóxicos e têm que ser mandados embora. E também a gente tem que regular nossas quantidades de água. Dentro do nosso sistema nervoso central, nós temos um controle muito rígido da quantidade de água no corpo. Isso te desencadeia sede quando necessário, ou vontade de fazer xixi quando necessário. Isso regula a sua pressão. E também isso a gente vai ver nesse ser unicelular. Ele precisa fazer uma osmoregulação. Além de tudo isso, claro, ele precisa se reproduzir. Então vamos lá. Vamos caracterizar os protozoários em primeiro. Eles são seres unicelulares, todos, tá? Ah, professor, mas tem uns caras que são coloniais. Embora sejam colônias, são seres individualizados, tá? Então são unicelulares. Todos eles são heterótrofos. Não existe protozoário que faça quimiosíntese, que faça fotossíntese. Todos eles precisam de uma fonte secundária de nutrientes. Ou seja, não conseguem nutrientes a partir deles mesmos. Tem que caçar, tem que comer alguma coisa. Alguns vão fazer isso livremente na água. A maioria desses seres são aquáticos. Outros vão ser seres parasitas. E para isso eles vão se utilizar de células, de algum organismo para poder se reproduzir e para poder se nutrir. E existem seres que são mutualistas. E aí cabe a gente dar um exemplo interessante. O cupim, que é um inseto, ele se alimenta basicamente de celulose. Com um detalhe importante, ele não consegue digerir a celulose sozinho. O cupim come a celulose, mas não digere. Professor, então para que ele come? Ele come porque lá dentro do intestino dele existem protozoários que digerem a celulose para ele. Esses protozoários fazem uma parceria com o cupim. Um precisa do outro para sobreviver. O protozoário não vive de maneira livre por aí. E o cupim não consegue sobreviver sem alguém digerindo a celulose para ele. Então, um oferece proteção dentro do seu intestino e outro oferece nutrientes a partir da digestão da celulose. É uma relação mutualística entre espécies diferentes. Um beneficia o outro e elas têm dependência de sobrevivência. Ou seja, uma não vai conseguir viver sem a outra. É um mutualismo. Legal, né? Agora, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo de protozoário. O cara que eu desenhei aqui é esse aqui, ó. O paramécium, tá? Ele é um protozoário ciliado que é super didático. Ajuda a gente a entender como é que funciona um protozoário em geral. Bora lá, então. O que eu quero que vocês enxerguem nesse esquema? Eu quero que vocês vejam aqueles quatro problemas que um animal tem que resolver para poder sobreviver. Qual que era o primeiro? Eles precisam de alguma fonte de nutrientes. Então tá, olha só. Eu desenhei aqui para vocês uma coisinha em verde. Que isso pode ser bactérias, pode ser pedaços proteicos, material semidigerido. Esse composto vai servir de nutrientes para o nosso protozoário. O que é interessante no paramécium? No paramécium, embora a gente não tenha órgãos, porque ele é uma célula só. A gente não tem sistemas, porque ele é uma célula só. A gente tem estruturas que imitam órgãos. Aqui você está vendo uma espécie de um conezinho achatado para dentro. Essa estrutura a gente chama de citóstoma. Cito do grego é célula, estomo quer dizer boca. É a boca da célula, professor? Mais ou menos. Uma boca entre aspas. É o local por onde entra o alimento. Lembre-se lá da biologia celular, do estudo de membrana. Toda partícula sólida que entra numa célula vai entrar por fagocitose. Quando é líquida, é pinocitose. E quando sai, professor? Aquilo que não é desejado pela célula sai por clasmocitose. Então você tem, por exemplo, bactérias ou material proteico que entrou por fagocitose e a gente forma um fagossomo. Fagossomo é uma estrutura, uma bolhazinha, uma vesícula que tem partículas sólidas lá dentro. Esse fagossomo tem que ser digerido. Digerido por quem? Pela organela que realiza a digestão dentro da célula. O lisossomo. O lisossomo gruda no fagossomo e começa o processo de digestão. A gente tem uma aula sobre isso no ciclo do lisossomo, tá? Beleza, começa a digerir, digerir, digerir. Os nutrientes começam a ser absorvidos e aquilo que não se digere, aquilo que não se aproveita, vai embora. Sai por um processo que a gente chama de clasmocitose. Por onde que sai? Entra pelo citóstoma, a boca. Sai pelo ânus. O citoprocto. Citoprocto ou citopígio quer dizer o ânus da célula. Não é um ânus de verdade, claro, porque o ânus é um órgão, mas aqui você tem um orifício temporário que permite a saída de substâncias via clasmocitose. É assim que ele vai sobreviver, é assim que ele vai fazer a digestão e aproveitar os nutrientes. Depois, prof, ele tem que dar um jeito de capturar oxigênio e liberar gás carbônico. Ele respira. Ele não tem o sistema respiratório, óbvio. Ele é uma célula só. Então a gente tem que entender que quando temos uma célula só, oxigênio entra por difusão, gás carbônico sai por difusão. Lembre que difusão é um transporte passivo e essa difusão em específico é uma difusão simples. Simples por quê, prof? Porque a gente tem a passagem do oxigênio direto pela membrana. Não precisa de uma proteína facilitando esse processo, ajudando na entrada do oxigênio. O oxigênio é uma molécula bem pequenininha, de característica apolar, então ele passa bem fácil pela membrana. A mesma coisa acontece com o gás carbônico. É pequenininho e é apolar. Sai também por difusão. Respiração via difusão. De mesma forma, de uma maneira muito semelhante, a gente vai ter a excreção. Todos os processos de metabolismo proteico vão gerar excretas nitrogenados e na verdade esse excreta é a amônia. Essa amônia começa a se concentrar dentro da célula, ela é super tóxica, mas ela vai saindo sem gasto algum de energia por processo de difusão. Vai indo embora porque a gente tem mais amônia dentro da célula do que fora. E a difusão é sempre de onde tem mais para onde tem menos. É o processo de excreção bem semelhante àquela troca respiratória que você viu antes. Massa, né? Aí nós resolvemos o problema da digestão, da troca gasosa, da excreção. Temos que resolver a questão da água. A quantidade de água numa célula é muito importante. Não pode ter de mais, não pode ter de menos. Como que a gente faz essa osmoregulação? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é uma origem evolutiva dos protozoários. Muito provavelmente, ao que tudo indica, os protozoários surgiram em ambiente marinho. E por serem surgidos em ambiente marinho, eles são isoosmóticos com o mar. Isso quer dizer que a quantidade de sais, de solutos que a gente encontra dentro do protozoário é igual a do ambiente externo. Isso quer dizer que ele não faz muita troca salina com esse ambiente, porque ele tem a mesma concentração. E ele não faz muita troca de água. A água sempre caminha para onde tem mais sal. Lembra das aulas sobre osmose. Eu dei um exemplo, com certeza, para vocês do charque. Para fazer charque antigamente, o que se fazia? Pega a carne, enche, enche de sal, sal, sal. Para conservar, né gente? Bota um monte de sal. O que acontece com aquela carne? Ela perde água para o ambiente externo. Um ambiente super salino, porque a água se desloca para onde tem mais soluto. Sempre. E ela vai desidratando, desidratando, desidratando. E com isso a gente não tem como proliferar bactérias, fungos ou outros seres que causariam a poderidão na carne. Beleza. Quando a gente está falando de um protozoário, como ele surgiu em ambiente marinho, a concentração salina dele é igual ao do ambiente externo. Ele não perde água, ele não ganha água, ele está equilibradinho. O problema é quando o protozoário está na água doce. Porque ele surgiu no ambiente marinho e ele carrega isso dentro da sua fisiologia. A concentração salina desse ser é alta comparado com o ambiente externo. E aí você tem que lembrar, a água se desloca sempre para onde tem mais sal. Se a gente tem mais sal dentro do ser, a água vai se deslocar para dentro dele também. E aí imagine que esse protozoário está toda hora ganhando água, ganhando água, ganhando. Ganhando, ganhando, inflando, 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 inflando. Professor, e se ele inflar bastante? Ele vai romper. E é isso que a gente tem que entender como o principal mecanismo de osmoregulação dos protozoários. Os protozoários de água doce, anota isso, possuem uma organela específica para expelir água, para liberar a água em excesso. Essa organela a gente chama de vaculo contrátil. Ela nada mais é do que uma vesículazinha, uma bolha que vai se enchendo de água. Essa bolha é presa em filamentos de actina que promove a contração e, quando contrai, essa água é mandada para fora como se fosse uma válvula de escape. Saiu. Ela fica cuspindo água toda hora. Agora, alguns protozoários têm um vaculo, mas na maioria das vezes eles têm vários vaculos de maneira simultânea. Beleza? Então está aí a fisiologia geral do ser. Em aspectos reprodutivos, cabe a gente lembrar o seguinte. Nós vamos conversar a respeito da reprodução deles na sequência. Mas você está vendo aqui um macronúcleo e um micronúcleo. O interessante a respeito desses dois núcleos, e ter dois núcleos é uma característica dos ciliados, os outros só têm um núcleo, mas o interessante a respeito desses dois núcleos é que eles são geneticamente idênticos. Eles têm o mesmo material genético, só que em condensações diferentes. Então aqui no macronúcleo você tem um material genético mais esparramado, mais volumoso. Por quê? Porque esse macronúcleo está usando o seu DNA a todo instante para realizar transcrições e produzir proteínas e produzir coisas que são necessárias à fisiologia, ao funcionamento da célula. O micronúcleo não. Embora ele tenha o mesmo material genético, esse material está super condensado, super compactado, para não atrapalhar, para não ocupar muito volume, e ele só vai ser utilizado em momentos reprodutivos. Beleza? Massa. Agora vem para cá. Vamos entender algo que é super controverso dentro do reino protista como um todo, mas também, obviamente, especificamente aqui nos protozoários, a classificação. Nos materiais mais antigos a gente tinha quatro grupos de protozoários. Hoje a gente trabalha com seis grupos. Se você for para o ensino superior, talvez sete, oito, dez, doze grupos de protozoários. A gente não quer chegar nesses termos. A gente quer entender o básico. Então, primeiramente, saca aqui. No passado a gente classificava os protozoários em tipos de locomoção. Ou seja, como que eles se locomovem era o critério para a gente separar os grupos. A gente tem protozoários que se locomovem por meio de falsos pés, os pseudópodes, que são deformações do citoplasma, da membrana, para permitir essa locomoção. A gente tem protozoários com flagelos. Nós temos protozoários, como é o caso do paramécio, com cílios, são ciliados. E existem protozoários que não possuem apêndices de locomoção. Esses caras no passado eram chamados de esporozoários. Beleza? Hoje a gente chama de apcomplexos e eu já explico para vocês. Agora, prof, você colocou aqui os actinópodas e os foraminífera. Quem são esses caras? Antigamente a gente colocava esses dois grupos junto dos ameboides, porque eles também têm pseudópodes. Aqui você está vendo um pseudópode bem afiladinho, mas é um pseudópode. Aqui você está vendo alguns pseudopodinhos, mas são pseudópodes. Hoje a gente separa, tá? E eu já vou falar sobre eles. Então vamos lá. O primeiro grupo, os risópoda. Esses caras também eram chamados antigamente de sarcodinos. Sarco quer dizer carne. São protozoários mais carnosos, tá? O aspecto deles é mais carnoso. Lembra de uma ameba, tá? Uma ameba lá da amoeba, da propaganda da TV. Ela é algo carnoso, né? Esses seres são as amebas. Um exemplo bem interessante é uma ameba que causa uma doença no nosso intestino grosso, a desenteria amebiana. E o nome dela é entamoeba histolítica. Esses seres se locomovem por meio de pseudópodes, ou falsos pés. Um outro exemplo de ameba, bem importante, é a amoeba, ou ameba próteus. Que é um ser de vida livre, vive na água doce, que também vai ter vaculo contrátil para eliminar o excesso de água. Muito bem. Então aqui estão os risópodas. O segundo grupo, que antigamente se chamava flagelata, hoje a gente chama de zomastigófora, tá? Mástics, no grego, quer dizer chicote. Então eles têm um flagelinho, um chicotinho, né? Lembra dessa palavra, como se fala, ó, Jesus foi flagelado em praça pública. Flagelado é o quê? Chicoteado. Então você tem aqui um chicotinho que permite ondulações e permite a locomoção. Esse protozoário tem uma espécie de uma membraninha aqui, bem interessante. Ele é o tripanossoma cruzi, o causador da doença de Chagas, tá? É do grupo dos zomastigóforos. Aí nós temos os cilióforos, ou ciliados, são seres com cílios. Eu não desenhei de novo para vocês, porque a gente tem um grande representante aqui, o paraméssion, que é um protozoário de vida livre. Esse não causa doença. Embora a gente tenha, sim, ciliados que causam doença. É o caso do balantidium, que causa balantidose. Mas a gente fala dele na sequência. E aí, por último, nós temos aqui os apcomplexos. Os apcomplexos, antigamente, eram chamados de esporozoários. São protozoários que não possuem apêndices de locomoção. Mas eles possuem, em contrapartida, uma estrutura denominada de complexo apical. Esse complexo apical é uma estrutura proteica, que muito provavelmente, que tudo indica, está associado ao processo de invasão celular. Todos, tá? Todos os apcomplexos são seres parasitas. De humanos, pessoal? Não, de qualquer tipo de ser. Mas a gente tem, sim, parasitas humanos. É o caso do plasmódio, causador da malária. É o caso do toxoplasma, causador da toxoplasmose. E esses seres não se locomovem, então eles têm que estar dentro de uma corrente sanguínea ou algo parecido para poder se deslocar. E eles possuem esse complexo apical. O complexo apical permite que ele reconheça a célula que ele vai atacar. Imagine, por exemplo, o plasmódio ataca hemácias em uma etapa da sua vida, ataca células do fígado em outra etapa da vida. Como é que ele sabe o que é hemácia ou o que é célula de fígado? Ele precisa de alguma estrutura de reconhecimento. O complexo apical atua nesse sentido, permite a invasão dele por parte da estrutura celular e aí ele consegue se multiplicar. Aí, para a gente terminar de fato, nós temos os actinóptas e os foraminíferos. Eu quero que vocês procurem no Google esses camaradas aqui. Eu não consegui imagens sem direitos autorais legais para mostrar para vocês, então eu quero que vocês façam isso no Google. Os actinópodas, pessoal, eles são caracterizados por terem pseudópodes bem fininhos, bem afilados e compridos. Às vezes eles têm uma espécie de um exoesqueleto e pseudópodes super afilados. Eles são representados por dois camaradas bem importantes, os radiolários, rádio é relativo a raios, eles lembram raios de sol, e os héliozoários, hélio no grego quer dizer sol. Se você olha esse ser no microscópio, ele é muito bonitinho, porque ele é uma esfera cheia de pequenos filamentos que lembram raios solares. Você tem aí os actinópodos, bem legal. E os foraminíferos, eles são o assunto da nossa introdução de aula. Os foraminíferos, eles formam carapaças, carapaças perfuradas. Forame quer dizer perfurações. Por essas perfurações saem pequenos pseudópodes. Por isso, antigamente, eles eram colocados nesse grupo aqui. E o que é interessante? Quando esse protozoário morre, a carapaçazinha dele, que é feita de material calcário, ela fica no ambiente por bastante tempo. Ela cai, ela decanta, ela pode sedimentar, e aí se sedimentando em determinadas condições, ela pode formar rochas. Rochas como a vasa, que foram utilizadas, por exemplo, para a construção das pirâmides. Um local super legal da gente observar carapaças de foraminíferos é numa praia lá no Japão, a praia de Okinawa, uma praia conhecida por ser a Praia da Areia Estrelada. Você olha, são grãos de areia, um pouco mais grossos do que o normal. Se você pega na mão e olha, você vai ver que lá a gente vai ter uns grãozinhos maiores do que a média e que, na verdade, são grãozinhos em forma de estrela, em forma de bolachinha, às vezes em forma de caracol. Todos esses componentes dessa areia, na verdade, são exoesqueletos de foraminíferos. Legal, né? Gente, a gente termina essa primeira parte de protozoários por aqui. e segura que eu tenho um recado importante para você. Eu quero agradecer demais toda a contribuição que vocês têm dado ao crescimento desse projeto e dizer para quem ainda não conhece que essa não é uma aula perdida aqui dentro do YouTube. A gente tem uma sequência inteira de aulas de Biologia com um grande objetivo. Oferecer essa disciplina a todos os estudantes do Brasil que têm interesse e possibilidades de acessar a internet. No futuro, quem sabe, a gente possa expandir esse projeto para pessoas que, infelizmente, ainda não têm acesso à internet. Quem sabe? A gente depende da ajuda de vocês. Se você quiser colaborar com esse tipo de projeto, basta se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar essa aula com seus amigos. Muito obrigado e até!